Salve, salve galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo e vocês sabem disso, né? 100k, gente, estamos em 100 mil inscritos, obrigado de todo o meu coração. E no vídeo de hoje, vamos então falar dos ciúmes que o marido, né, o atual marido de Jaqueline Bracamontes, Martin Fuentes, sentiu quando Jaqueline gravava cenas românticas em sortilégio, lembra? Aquelas cenas quentes que ela gravava com William Levy. E então, Martin Fuentes, parece ser calmo, né, mas não é não. Teve muitos ciúmes, ela deu essa entrevista em 2017, revelando que ele era muito ciumento por conta das gravações da novela, né? Confira no vídeo de hoje então. Mas primeiramente, se você é novo por aqui, deixa seu like, gente, é muito importante, seu comentário e principalmente inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe para os amigos, vamos rumo a 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Amo vocês, então vamos para o vídeo. Jaqueline Bracamontes e as cenas de ciúmes de seu marido por conta de William Levy Jaqueline Bracamontes gravou muitas cenas íntimas com William Levy na telenovela Sortilégio, onde haveria incomodado seu esposo, Martin Fuentes, pela cumplicidade que os dois transmitiram como protagonistas. Jaqueline Bracamontes ganhou o carinho do público por seu carisma e talento, demonstrado em famosas novelas da Televisa como Rubi, As Tontas Não Vão ao Céu, e também Sortilégio, que foi o início de sua relação com William Levy. Depois das gravações dessas cenas quentes na telenovela, o esposo da atriz relembrou a cumplicidade que existiu entre os protagonistas, gerando um problema em Martin Fuentes, quem armou uma cena de ciúmes. Como tem sido a história de amor entre Jaqueline Bracamontes e seu esposo? A atriz famosa Jaqueline Bracamontes, logo de ter passado por muitas decepções amorosas por galãs e telenovelas, conheceu o homem de sua vida, com quem agora formou uma família e tem cinco filhas. Como Jaqueline Bracamontes conheceu Martin Fuentes? Jaqueline Bracamontes, através de sua amiga Macky Soller, conheceu o piloto em Encontro às Cegas, organizada pela Argentina e Juan Soller, faz dez anos atrás. O casal, desde que se conheceram, se apaixonaram, fazendo com que Martin se proponha ao matrimônio, alguns meses após o início do romance. Sendo 2011, cerimônia de uma linda festa, onde a mexicana apareceu lindíssima com seus três vestidos. Os protagonistas da famosa telenovela se conheciam em 2009, quando foram os protagonistas de Sortilégion. Como parte das cenas, que foram consideradas pelo público como súbita de tono, entre os atores, surgiu uma atração entre ambos, chegando a sair fora da ficção. Como aconteceu as cenas de ciúmes do esposo de Jaqueline Bracamontes? A modelo, já casada, foi sincera com seus seguidores. Contando porque o pai de seus filhos reclamou pelo cubano e suas cenas com ele. Este acontecimento ocorreu no início de sua relação, quando a ex-noiva de Martin Fuentes enviou a ele uns links de uns capítulos mais quentes da telenovela, com o intuito de separá-los. Além disso, a atriz comentou que teve e tem uma linda história com Martin Fuentes, e não voltaria a regravar novelas como essa, quentes, por respeito às suas filhas. E a atriz comentou que o pai de Martin Fuentes, e não voltaria a regrava novelas. E aí, o que achou disso? Gostou? É, gente, pensa só, né? A ex-mulher de Martin Fuentes, então, que resolveu mandar links das cenas mais quentes de Sortilégio e de outras novelas que ela participou, mas principalmente Sortilégio, né? Onde, depois de um ano de relação, que já que ele tinha com Martin, ele começou a ter crises de ciúme em relação a Willian Levy e Jacqueline Bracamontes. Caramba! Mas é, todo mundo que é fã da novela sabe, né? Que aquelas cenas transmitiam segurança. Parecia muito real, né? Mas quero seu comentário que é muito importante, e seu like também. É muito importante para nos fortalecer. Compartilhe para seus amigos, e não perca o sorteio do perfume magnato do Willian Levy. Iremos sortear no dia 29 de fevereiro, ao vivo, às 8 horas da noite, aqui no canal. Para participar, siga até comunidade aqui no canal, e procure por essa imagem do sorteio. Em seguida, siga o passo a passo, e pronto, estará participando do sorteio, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado por esse carinho, por essa audiência. Somos 100 mil inscritos. Amo vocês de todo meu coração. Obrigado por tudo, e voltem sempre.